Todo dia de manhã eu vejo o pãozinho do Leblon Fico triste em pensar, pãozinho, que não é meu seu coração Qualquer dia de manhã, pãozinho, vou levar meu violão Vou cantar uma canção bonita pra ser meu seu coração Qualquer dia de manhã, pãozinho, vou levar meu violão Vou cantar uma canção bonita pra ser meu seu coração Todo dia de manhã eu vejo o pãozinho do Leblon Fico triste em pensar, pãozinho, que não é meu seu coração Qualquer dia de manhã, pãozinho, vou levar meu violão Vou cantar uma canção bonita pra ser meu seu coração Qualquer dia de manhã, pãozinho, vou levar meu violão Vou cantar uma canção bonita pra ser meu seu coração Vou cantar uma canção bonita pra ser meu seu coração Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Obrigado.